Muita fumaça no céu, aquele céu triste, né, meio alaranjado, muita gente reclamando aí de calor, crianças com problemas respiratórios, aí já tem Covid, e cadê a chuva? Eu vivo brigando com o meu amigo André Amorim, que é gerente do CIMEGO, a gente vai conversar com ele agora. Falei pra ele aqui, Marcelo, não gosto mais de você, André. Você só fala em seca, em laninha, não fala em chuva, André. Bom dia, quanto que vai ter chuva pra gente? Bom dia, Juliana, bom dia, Marcelo, bom dia a todos. As notícias não são tão boas, né, infelizmente. Infelizmente, nós estamos aí com essa massa de ar seco e quente, que é tradicional desse período. Mas é porque o calor provoca um desconforto térmico muito grande, né. Então, estávamos bem no mês passado, com onda de frio, já tá aí marcando zero graus. Ontem a máxima em Jatai foi 35 graus, só pra nós termos noção da força que tá essa massa de ar seco e quente aqui em Goiás. André, a impressão nossa ou esse ano a seca tá pior? Hoje a gente já vinha e isso agora é um resultado? É um resultado, é a combinação dos dois fatores, né. Estamos aí há alguns anos já, vamos colocar de 2015 pra cá, seis anos, com chuvas abaixo da média e chuvas irregulares. Então, nós temos o sudoeste goiano ali, com chuvas bastante irregulares e temperaturas bastante altas. Isso vai acumulando e agora nós estamos em uma situação, infelizmente, de temperaturas bastante elevadas. Essa massa de ar seco está ficando mais forte a cada dia, impedindo que a famosa chuva possa vir aí. Nós estávamos até com um prognóstico no final do mês, da virada do mês, de pancadas isoladas. Agora, cada vez mais, esse prognóstico está ficando mais fraco, porque a massa vai fazer um bloqueio e não vai deixar a frente fria subir. Agora, André, eu queria que você fizesse um alerta, especialmente, né, eu vou muito pro lado do agro, que é um lado que eu puxo muito, que eu gosto muito dos produtores e sei que o trabalho é muito árduo. E são os únicos que têm a indústria céu aberto. Então, eles dependem o tempo inteiro disso. Agora, a gente aqui na cidade também sofre. Quando faz esse calorão todo, esse sol rachando, esse sol brancão, quando vem as primeiras chuvas, a gente tem muita incidência de raio, né? Sim, com certeza. Uma outra situação nossa aqui, a região central, a incidência de descargas atmosféricas é muito alta e realmente atrapalha muito. Põe em risco, né, quem está trabalhando ou praticamente a céu aberto. O que nós temos? Nós temos, então, uma grande massa de ar seco, né, e quando choca, né, tem essa colisão da massa de ar frio que chega, formam-se as tempestades. Então, por isso, nós temos uma grande incidência. Então, a gente não tem aquela chuva contínua, a gente tem observado isso. Então, faz calor, chove. Então, forma aqueles sistemas convectivos, muita descarga atmosférica e realmente traz bastante prejuízo aí para a questão dos animais e as pessoas que trabalham no campo. É, Marcelo, tem que tomar muito cuidado, tem que fazer uma prevenção aí nas casas, nas fazendas, né, para quando chegar aí essas tempestades as pessoas não passarem desespero, né? Pois é, inclusive, Juliana, é a preocupação com o produtor, preocupação com a saúde da população, porque o tempo seco, umidade baixa, muita fumaça. E tem uma outra preocupação muito grande também, que inclusive está sendo muito discutida atualmente no Brasil, com relação à crise hídrica. Como é que está a situação dos nossos reservatórios aqui em Goiás? Corremos o risco de ter um desabastecimento de água? O Marcelo está falando da questão da crise hídrica, André. A gente fala de crise hídrica, baixa a água nos reservatórios, aí falta água, pode faltar água, e isso também afeta na nossa conta de energia, viu, Marcelo? Pode-se dizer, André, que a gente vai ter aí um desabastecimento para a população? Bom, a princípio, a NSEMAD, por meio do seu centro, nós estamos monitorando. Por exemplo, o Meia Ponte, nós estamos com 3.500 litros por segundo chegando aqui à Goiânia. Mas é necessário, nesse momento, contribuição de todos, né? O uso racional da água. Por outro lado, nós temos realmente os reservatórios de Goiás, que estão todos baixos. E o que o operador nacional está fazendo? Para não esvaziar totalmente, né? Já estão com 10%, 20%, 26% em Serra da Mesa. Ligaram as termoelétricas. Aí, por isso que a nossa conta de energia, ela salta, né? Realmente para a bandeira vermelha, nível 2, por conta disso. Agora, vai resolver, nós estamos aí, segunda quizenda de outubro, um período mais contínuo de chuvas. Resolve no primeiro momento? Não resolve no primeiro momento. Vai demorar ainda um bom tempo para esses reservatórios virem a encher. E nós, com um prognóstico de Laninha no final do ano, Marcelo e todos que nos assistem, até o Produtor Rural, é aquelas chuvas irregulares e falta de chuva. Foi o que aconteceu em 2020 e 2021. Então, já devemos estar preparados aí para um próximo ano com dificuldades. Tá certo. Então, André Amorim, muito obrigada pelas informações. Agradeço, Juliana. Te espero lá no agro para a gente nortear nossos produtores. Agora, Marcelo, é o seguinte, Marcelo, nada de encostar o carro na calçada para poder lavar, fazer aquela gambiarra lá da máquina de lavar para a água já sair aguando as plantas, nada de ficar lavando calçada. É o mínimo do mínimo para gastar água agora nessa época do ano, mas tomar bastante água e oferecer bastante líquido para as crianças, Marcelo. E aí